Bem-vindos ao episódio final de The Legend of Zelda Majora's Mask, aqui para o canal Elite Clássicos. Eu sou Edric, no vídeo anterior nós completamos todos os nossos corações e também abnegamos, perdemos todas as nossas máscaras. Mas não se preocupem, iremos recuperá-las, ainda com um bônus. Bem, agora então vamos falar com este garoto com a Majora's Mask. Todas se foram, não? Jogará comigo? Sim. Não te restam máscaras, não? Vamos jogar outra coisa? Vamos jogar garotos bons contra garotos maus? Sim, vamos jogar isso. Obteve a Máscara da Fera Deidade. Ou a Fierid... Fierididy... Fierididy Mask. Uau. Poderá igualar os poderes obscuros dessa máscara com os de Majora? Preparado? Você é o garoto mau. E como é mau, só tem que correr. Está bom, não? Bom... Jogaremos? E estamos na sala final. A sala onde teremos a nossa batalha com Majora's Mask. Acha interessante esse efeito que fica na sala, essas cores vibrantes em volta. E assim que você consegue todos, todas as Heart Peas e fala com todos os garotos, você consegue a Fierididy Mask. Fierididy Mask. Uau, não consigo falar o nome em inglês dela. Como assim? E, quando você a coloca, isso que acontece. O Link fica imenso. Ele fica nesse tamanho gigantesco. E, ele fica com essa espadona que ela solta um laser nos inimigos. Então, se você segurar o Z-Target e atacar, ela solta esse disco de luz. E isso é muito poderoso. Porém, não irei utilizar nessa batalha contra Majora. Vamos utilizar apenas o que temos. Sem também utilizar a Great Fairy Sword. Vamos batalhar, honestamente, contra Majora's. E, após você fazer tudo isso, você consegue essa máscara, que ela irá lhe ajudar, tanto nessa batalha final, quanto na batalha contra os outros chefes, caso você queira. Eu não irei utilizar ela aqui, por ela ser bastante apelona. Vamos deixar para uma outra oportunidade. É bem melhor. Majora's Mask. E aí, temos a batalha contra Majora's Mask. Contra ela, prepare o seu arco. Você vai querer ter ele em mãos. Ela irá atacar, eventualmente, girando. Aproveite para quando ela estiver de costas, para você poder acertá-la. Uma boa oportunidade para você causar dano à máscara. Você pode utilizar isso para poder atacá-la também. Fazendo isso, todas as quatro máscaras virão para cima de você. E agora, vamos fugir. Elas irão, eventualmente, começar a atacar. A Majora's, ela vai começar com esse raio que você pode utilizar para... Obrigado, hein? Obrigado, nave. E aí, vamos lá. Vamos acertar ele. Agora, você. E mais perto. Ótimo. Vamos, então, acertar essa máscara. Essa é a ela. Vamos defender que ela já vai. Ótimo. Aproveitar que ela está girando. Não dá tempo. Não dá mais. Espera. Venha. Solte seu laser. Isso. Venha. Alinhada. Você pode tomar dano. Ótimo. Você pode acertar a Majora, se você quiser. Dessa forma. Uma forma muito útil. Ela irá te ajudar muito. E agora, todos já se foram. Você pode utilizar o laser que a Majora usa, para poder atacá-la. Isso é bom, porque assim pode derrubá-la. E eu recomendo que você elimine logo as máscaras de primeira. A primeira oportunidade que você tiver. E a primeira oportunidade que você tiver. Para que você possa. Atacar a Majora. Uma flecha. Ataque. Vale muito a pena. Quando ela estiver de costas. De frente ela não é atacada. Por mais que você tente. Acertar. Quase acertou. Agora. Uau. Vamos ver se eu consigo errar essa. Está vendo? Ele não quis defender. Está bom. Pares. Estando de frente. A Majora é impossível de ser acertada. Vai para cá. Vai acertá-la. Está acertando mais ou menos. Vire-se de costas. Para tomar uma flechada. Quase. Isso venha. É bom você não estar com os etargetes selecionados. Porque você consegue acertar ela. Mais vezes. É muito bom. Se você conseguir acertar ela. Com uma flecha de luz. Também é muito útil. Vou virar aqui nela. É meio complicado. Porque você acertar esse raio. Mas se você conseguir. Vale muito a pena. Acerta a flecha de luz. Quase que eu acerto. Quase que eu acerto. Essa também. Venha. Dessa vez não. Prepare-se quando ela estiver. Mais ou menos terminando de parar de girar. Cuidado para não ser acertado. Como eu fui. Vamos. Pare de girar. Majora. Isso. Venha. Não vai me acertar. Não vai me acertar. Ótimo. Poderia também utilizar. Alguma das máscaras. Me desce a máscara. Verdeira e mask. Não tem uma great fairy sword. Mas. Não tem tanta necessidade. Na hora que ela parou. Ótimo. Está aí a mando. E. Use o seu raio. Vamos mirar nela. Para poder acertá-la com mais facilidade. Aí. Conseguimos. Ótimo. E. Foi eliminada. A primeira parte. De Majora. Agora vamos para a segunda fase. Essa batalha. Ela pode ser um pouco demorada. Ou um pouco rápida. Aí depende. Depende também. Um pouco da sua sorte. Majora. Incarnation. Agora essa segunda parte da batalha. Ela é bem zoeira. Vamos dizer assim. Não é de hora que ela fica. Utilizando. Essas coisas. Essas dancinhas. Sei lá. Logo link. Ela fica. Fazendo essas bobeiras. Então você pode. Atacá-la. Que você pode se aproveitar. Quando ela chegar perto. Ela dá uma espinateca. Alguma pão assim. Eventualmente. Ela começará a atacar. Só defender. E aproveitar. Para utilizar. A espinateca. E até o jump attack. Na primeira oportunidade. Que você tiver. Encha ela de ataques. Você conseguirá. Causar muito. Mas. Você pode utilizar. Mas você queira. As flechas de luz. Que assim você consegue. Causar. Dano nela. É bom quando ela estiver parada. E agora vamos para a terceira fase. Essa daqui. Cuidado. Com esses. Tacos. Dois. Matiola. Vamos atacá-la. Espinateca. Cuidado. Com. Seus. Tacos. Assim. Vamos acertá-la. Normalmente. Isso. Ótimo. Vamos lá. Espinateca. Acerte aqui. O máximo que você conseguir. Espinateca. E ela te acertar. Desse jeito. Se ela te agarrar. Desse jeito. Ela vai te jogar para longe. Mas não. Se desespere. Vou acertá-la. Ou que ela me jogou para perto. Não é o de menos. Posso. Cancê-la. Com mais facilidade. Posso acertá-la. Com mais facilidade. Chegando uma certa parte da batalha. Ela vai começar a utilizar. Esse peão. Vou acertar mais uma vez aqui. Ou que ela vai acertá-la. Tudo bem. Infine-gate não causa muito dano. Hum. Infine-gate aí. Vamos acertar. Só mais um peão. Mas. Só dá para. Resaltar também. Ótimo. Só faltava um hit para ser derrotado. E. Vencemos. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?